De Natália Correia, Poesia Reunida. Minha mãe pôs-me na voz luminosos objetos para espantar morcegos. Cantei quando podiam meus pulmões carregar vendavais para sacudir as dormideiras dos tiranos. E onde as horas mordidas pelas algemas foram um acre crescimento para a liberdade, iluminaram-se as terras do sepulcro e era abril e a fábula fez-se dia. Numa rubra fraternidade de cravos, os homens saudaram a revolução. Engolfadas de ouro, cantei a liberdade. Como de um peso lento sai a trova de Iguabril. Bom dia, liberdade. Ramifica-se em flores a boa nova. Afinal, estrela d'alva, eras verdade. Republicana é Vênus. Tem-se a prova nas curvas amorosas da cidade. Celeiros de canções são a desova do hábito do pus na claridade. Oh visão, demais são tuas estrelas. Um viveu de as esperar, morreu de vê-las e tombou a jurar que eras de gás. Vias-te para passar, já que és vertigem. És vidro. És diamante. És puta, oh virgem. Fica serenamente. Com uma paz. Zeca Afonso, trovador da voz d'ouro, insubmisso. É de murta e de mar a tua voz com algas de canção estrangulada. Aberta à concha da trova mal sofrida, saíste como sai a madrugada da noite, virginal e umedecida. É de vinho e de pinho a tua voz com pranto de insofríveis flores banidas. Mas é pela tua garganta que soltamos as iriçadas aves proibidas que no muro do medo desenhamos.